Meu culto abençoado, Senhor Pai, neste momento eu quero agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, a qual o Senhor nos concede, Senhor, nesta tarde, a qual o Senhor abre nossas mentes, Senhor, para nossos corações, para nós, Senhor, adorar, te glorificar, te exaltar, Senhor Jesus amado. E neste momento eu quero deixar, Senhor, a minha gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, no meu lar, na minha casa, no meu trabalho, Senhor, nesse ministério, Senhor, com os jovens, com os obreiros, Senhor, nesse ministério, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor não tem nos desamparado, Senhor, em momento nenhum, Pai. Senhor, entra, Pai, aonde nós não podemos entrar, aonde a minha mão não pode alcançar, mas a sua pode, Senhor. Senhor, vai te encontrar agora, Senhor, com aqueles que não podem vir por forças maiores, Senhor Jesus. Fortalece, Senhor, a vida de cada um dessas meninas, Senhor, da dança, do louvor, da adoração, Senhor, ao Pai amado. Senhor, ao Pai amado, fortalece, Senhor, fortalece a vida da Thaís, fortalece, Senhor, a vida da Letícia, Fortalece, Senhor, a vida da Thaís, do Mateus, fortalece, Senhor, fortalece, Senhor, a luz, Senhor Jesus amado. Fortalece, Senhor Jesus amado, a vida, Senhor, do João, Senhor Jesus amado, quebra toda barreira, todo impedimento. Aonde, ó Pai amado, nossas mãos não podem rir, a Tua pode, Senhor, Deus amado, quebra toda barreira, todo impedimento, Senhor, visita o Senhor. Diga, ó Senhor, ó Pai amado, Deus te vale, Senhor, ó Pai amado, como nós estamos passando, porque só estamos passando, porque, Senhor, ó Pai amado, No dia da vitória, Senhor, nós vamos cantá-lo e não dá vitória, quebra, Senhor, tira, Senhor, tira a tristeza, tira a angústia, tira, Senhor, tira, Senhor, ó Pai amado, nesse momento, todo aquele que tem pedido, Senhor, de nós alegrar o Teu nome, de nós magnificar o Teu nome, de nós exaltar o Teu nome, Porque o Teu nome, Senhor, é grande, é poderoso, Senhor Jesus amado, vá de contra a gola, vá de contra a gola, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, cura, Senhor, cura, Pai, cura os ossos, cura o nervo, cura a cabeça, cura a dor de coluna, Dura o co-star, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor, visita, Senhor, visita, Senhor, visita, Senhor, visita, Senhor, visita, sofrido, visita, Vivaldo, Senhor, visita, Pai, A cada um dos teus filhos Que entraram nesta porta Senhor meu Pai amado Que a tua mão poderosa Na tua mão grande Ela vem a me ver no dia de hoje Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Em nome do Senhor A paz nos pedimos E te agradecemos Em nome do Pai do Filho É meu Espírito Santo Senhor Obrigado Senhor Obrigado Pai Por esta oportunidade Não porque somos merecedores Não porque somos vão Mas é pela tua grande misericórdia Que durma para sempre Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus 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 Igreja Evangélica Emunar Apresentou Culto, Adoração A Deus Grupo de Louvor Nova Geração Kids Ministério Anas Rua Malva Silvestre Rua Malva Silvestre 69 Fundo da Escola Paulo Lauro Organização não governamental ONG Atinelli A União Deus A União Deus ordena a sua benção Venha nos visitar e conhecer as nossas obras sociais Direção Geral Espírito Santo de Deus Realização JAV 2024 Rua Malva Silvestre A União Deus 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 Legenda Adriana Zanotto